Fala galera, sejam todos bem-vindos a bordo do canal Motoresteliano do Cabral e o vídeo de hoje tem a novidade aí, 3 ângulos diferentes no mesmo vídeo se você gosta desse conteúdo, já sabe né, se inscreva, ativa o sininho deixa seus comentários, deixa o like e vambora pro vídeo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.